Ai, posição constrangedora, ai... Excelente trabalho, joelho estendido, a bunda colada na parede. Ó, botei o peso na ponta do pé, claro, tu vai auxiliar o luno, né? E você vai pedir pra ele ir afastando as pernas, usando o peso do carobel pra auxiliar. O step, se o step tá muito próximo, dá uma distanciada. O step pra que serve aqui? Pra dar mais tranquilidade pro luno. Pra mim já ficou muito perto, então eu vou afastar um pouquinho. Vou afastar um pouquinho. E vou de novo, ó, me puxa aqui pra ficar próximo da parede. E eu vou fazer o afastamento agora das pernas. Eu vou tentar achar um ponto que eu consiga ficar relaxado. Aqui o objetivo é ficar relaxado nesse movimento. Ó, já ficou meio longe aqui. Mas acho que vai. Ai, meu Deus. Bom, não vem com esse papinho de posição constrangedora dentro, não. Vamos amadurecer. Tá na hora de amadurecer essa educação física aqui no Brasil. Não é filme de cenas eróticas, nem filme pornô. Isso aqui é um conteúdo de educação física, onde nós trabalhamos exercício físico que envolve o corpo. Tá?